E nas rodovias federais, hein? Como é que foi, como é que foi a movimentação durante o feriado? Pois é, a Polícia Rodoviária Federal registrou apenas um acidente e uma apreensão de drogas. É, vamos ver a reportagem. Roda as imagens, Rui. Edivaldo, em feriado prolongado, as pessoas geralmente aproveitam para sair um pouco da cidade. É por isso que a Polícia Rodoviária Federal organizou e realizou a operação Finados. E hoje nós estamos aqui com o Inspetor Américo, aqui na Polícia Rodoviária Federal, que vai fazer com a gente um balanço geral sobre esse feriado prolongado. O número de acidentes, de autuações, enfim. Ao que parece, foi tudo muito tranquilo. Ocorreu tudo dentro dos conformes, né, Inspetor? É, o principal foco da Polícia Rodoviária Federal, quando se fala em feriado prolongado, é reduzir o número de acidentes. Então, nós tivemos no ano passado, no mesmo período, oito acidentes. E este ano a gente registrou apenas um acidente. A Polícia Rodoviária Federal, dentro do seu planejamento, né, colocou todo o seu efetivo para trabalhar. E conseguimos lograr êxito, né, e ter como registro apenas um acidente de danos materiais, né. Então, isso para a gente é bastante gratificante. Agora, Inspetor, quantas equipes da Polícia Rodoviária Federal trabalharam durante a sua operação? Nós tivemos três equipes, porque nós temos aqui três saídas, né, para sentido Porto Velho, sentido Brasileiro e sentido Sena Madureira. Então, todas as pontas da BR estavam cobertas por alguma equipe. Então, mediante a fiscalização, isso inibe, né, inibe o aumento da velocidade, inibe. E essa é a intenção da Polícia Rodoviária Federal. Agora, este acidente de trânsito que foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal também teve a apreensão de drogas, né? Teve, a gente teve aproximadamente 23 quilos de cocaína vindo de Brasileiro. Porque o nosso serviço, ele é amplo e constante, né. A gente não trabalha só, simplesmente, em cima do acidente. Acidente de fiscalização, de trânsito, quanto a equipamento de segurança, habilitado ou não, documentação e criminalidade também. E aí a gente conseguiu lograr êxito na apreensão de aproximadamente 23 quilos de cocaína no dia 31, vindo de Brasileiro para Rio Branco. Ok, espetor, muito obrigada. Paula Amanda, da Polícia Rodoviária Federal, para o Gazeta Alerta. Música